Hoje eu tô aqui em Machadinho, no Rio Grande do Sul, e eu não estou sozinho. Cadê o bonito do povo mais apaixonado de Machadinho e região? Calma, meu povo! Amor é palavra linda que todos sabem falar Mas não são todos que falam, porém quem sabe amar? O amor nasce no peito e vai crescendo devagar Eu amo tudo o que tenho, por isso eu vivo a cantar Somente alguém que ama pode falar a verdade Do amor vem o carinho, depois nasce a saudade Jamais a gente esquece quem nos traz felicidade A diferença é tão grande do amor e da vaidade Aqueles que fingem amar, tem ingrata consciência Não pode ser traído um dia, cair numa decadência Jamais vai sentir amor em toda a sua existência No seu rosto e nos teus olhos terá uma triste aparência Somente alguém que ama pode falar a verdade Do amor vem o carinho e depois nasce a saudade Jamais a gente esquece quem nos traz felicidade A diferença é tão grande do amor e da vaidade Amor vem o carinho e depois nasce a saudade De vez em sobrou isso teus olhando Do amor vem o carinho e depois nasce a saudade Amor vem o carinho e depois nasce a saudade A Academy de Mulher e a grande do amor Amor em todo o carinho e depois nos traz traders Hoje eu tô contente, tô muito feliz Vou dançar no baile até amanhecer Quero um novo amor pra ficar nos meus braços E o antigo amor eu quero esquecer Quero muito beijo, quero muito abraço Quero ser feliz e esquecer o passado Já sofri demais por quem não deu o valor Hoje eu encontro um novo amor pra ficar nos meus braços Hoje eu tô contente, tô muito feliz Vou dançar no baile até amanhecer Quero um novo amor pra ficar nos meus braços E o antigo amor eu quero esquecer Quero muito beijo, quero muito abraço Quero ser feliz e esquecer o passado Já sofri demais por quem não deu o valor Hoje eu encontro um novo amor pra ficar nos meus braços Rasgo o pole, sanfoneiro Puxo o pole sem parar Hoje eu quero dançar Até o dia clarear Até o dia clarear Hoje eu quero dançar Rasgo o pole, sanfoneiro Puxo esse pole sem parar É Gabriel Pazza no bailão mais animado do Brasil Bora dançar, bora ser feliz meu povo Rasga a gaita, sanfoneiro Hoje eu tô contente, tô muito feliz Vou dançar no baile até amanhecer Quero um novo amor pra ficar nos meus braços E o antigo amor eu quero esquecer Quero muito beijo, quero muito abraço Quero ser feliz e esquecer o passado Já sofri demais por quem não deu o valor Hoje eu encontro um novo amor pra ficar nos meus braços Hoje eu tô contente, tô muito feliz Hoje eu tô contente, tô muito feliz Vou dançar no baile até amanhecer Quero um novo amor pra ficar nos meus braços E o antigo amor eu quero esquecer Quero muito beijo, quero muito abraço Quero ser feliz e esquecer o passado Já sofri demais por quem não deu o valor Hoje eu encontro um novo amor pra ficar nos meus braços Rasga o fole, sanfoneiro Puxa esse fole sem parar Hoje eu quero dançar Até o dia clarear Até o dia clarear Hoje eu quero dançar Rasga o fole, sanfoneiro Puxa esse fole sem parar Rasga o fole, sanfoneiro Puxa esse fole sem parar Hoje eu quero dançar Até o dia clarear Até o dia clarear Hoje eu quero dançar Rasga o fole, sanfoneiro Puxa esse fole sem parar E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Já veio o velho, me disse obrigado E a minha mão, a morena apertou Comecei o baile tocando um shot Depois a valsa e o vaneirão Já vi que tinha uns caras ciumento Já começou então a confusão Chegou o tio e o pai da moreninha E me pediu pra parar o bailão Falaram que pra mim continuar Tinha que participar de uma competição Achei estranho, mas disse ok Os caras vieram em minha direção Pra não haver uma grande peleia Eu fui pedir uma explicação O Joaquim me falou desse jeito Vi que tu gostou da morena faceira Nesse momento faço um desafio Não sei se tu sabe dançar a rancheira Eu respondi bem no pé da letra Podemos o concurso começar O Joaquim tu dança com a loira Com a morena eu quero dançar Olhei pro velho pai da moreninha E uma aposta com ele eu fiz Se eu perder deixo a minha gaita Mas se eu ganhar sou um gaúcho feliz Levo a morena embora comigo Aonde o meu céu é mais azul Levo a morena lá pro meu rio grande Lá pro meu belo rio grande do sul Se atracamos numa rancheirinha Bem puladinha pra lá e pra cá Vinha aplausos no salão inteiro E o povo nos deu o primeiro lugar Toquei o baile até de madrugada E a morena ficou do meu lado Hoje estamos aqui no rio grande Estamos vivendo aqui apaixonados Ela me ama e eu amo também Já fazem dez meses que estamos casados Jamais esqueço aquele fandango Desde fevereiro do ano passado Aquele baile mudou minha vida Hoje eu tenho a minha companheira Muito obrigado aos caras ciumento Que me pediram pra dançar rancheira Música 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 Música